Outro ponto importante são os princípios. A gente estava falando agora de elementos. Alguns princípios, por exemplo, a harmonia. A harmonia nada mais é do que a utilização, o bom uso dos princípios, dos elementos, gera um ambiente harmônico, onde eu utilizo cores, iluminação, distribuição, os materiais. Eles devem se relacionar, não brigar entre si. Na hora que isso tudo você está usando de forma correta, você transforma o ambiente e deixa o ambiente harmônico. Por isso não tem nenhuma imagem aqui, porque eu teria que juntar imagens de todos os outros princípios. Resolvi não colocar nenhuma foto aqui. Então, um dos princípios que a gente trabalha é o equilíbrio. Às vezes as pessoas não percebem muito isso na hora que você está entrando no ambiente, mas isso afeta a pessoa. A pessoa percebe inconscientemente, ela percebe aqui, por exemplo, uma simetria, onde eu coloco um sofá no meio da sala e divido ele aqui em dois ambientes. Um igual ao outro, está espelhado aqui, tem a mesma mesa de canto, o sofá dividindo com a mesa de centro aqui. Também tem uma simetria nesse ambiente aqui um pouco menor, duas cadeiras uma do lado da outra, divididas também pelo eixo aqui de vertical. Isso acontece também, um equilíbrio, mas assimétrico, onde eu tenho sim também o eixo, mas eu não tenho objetos iguais divididos aqui para os dois lados. Eu tenho duas poltronas e um sofá. Então, também é um equilíbrio, mas é um equilíbrio assimétrico, também acontece aqui. É importante também isso para não ficar, de repente, um ambiente muito monótono. Você quebra um pouco a monotonia com um sofá, uma poltrona um pouco diferente, que chame mais atenção e tal. É um equilíbrio assimétrico. E o radial. O radial, eu tenho um ponto aqui no centro da mesa e eu distribuí, como é circular, eu distribuí as cadeiras em volta da mesa. Aqui um ponto localizado nesse bar, e eu distribuí de forma radial as cadeiras em volta desse bar, dessa mesa aí do balcão. Aqui também foi interessante, porque ele tem aqui no equilíbrio radial, eu tenho duas cadeiras diferentes das outras quatro. Isso aqui destaca um pouco as cadeiras aqui da ponta e tal. Dá uma sensação interessante. É muito legal de ver um ambiente assim. O ritmo é um outro princípio. Ele cria dinamismo na composição, fazer a ligação visual entre diferentes pontos. ele me faz correr os olhos, por exemplo, nessa imagem aqui, desse primeiro pilar até o último. Você consegue levar a vista da pessoa correr lá para um ponto que você tem interesse. É um ritmo também legal. Posso utilizar isso através da iluminação também. Pode ser elementos físicos ou a iluminação. O contraste é um princípio importante também, porque aqui, por exemplo, nesse sofá eu tenho um sofá com um acento cinza, um pouco de madeira, os brancos e os coloridos das almofadas. Isso aqui cria um contraste do cinza com as cores. É legal a utilização do contraste para não ficar muito chato, muito enfadonho sem o contraste, tudo muito monótono. Essa palavra que eu queria usar. Fica monótono em um espaço só monocromático. Outro princípio interessante, que são ênfases e centros de interesse. Um bom projeto apresenta centros de interesse suficientes para atrair a atenção e acrescentar movimento à composição. Eu tenho aqui, por exemplo, o sofá. É um centro de interesse. Eu consigo, através desse sofá, chamar a atenção do espaço para esse sofá. Ele chega a ser o centro de interesse. Eu tenho que tomar cuidado para não brigar com outro ponto, outro centro de interesse. Nessa imagem, eu acho, na minha opinião, o azul está brigando com um sofá. Apesar de o sofá ser um sofá bem diferente. Ele está em curva. Ele está chamando bastante a atenção. É um centro de interesse. E ele cria, sim, um movimento aqui para o espaço. O último ponto que eu queria falar é a unidade. É um princípio interessante, que é a sensação de continuidade. Dá um caráter nos ambientes ou em apenas um ambiente. Isso se consegue repetindo formas variadas de mesmos elementos ou cores. Você pode trabalhar aqui, por exemplo, eu consigo enxergar o branco. Eu estou utilizando aqui as flores brancas, a luz branca, a iluminação branca, o sofá branco. Você tem uma unidade de cores. Também do azul. Eu tenho azul no quadro, azul na decoração aqui, azul nas almofadas. Eu tenho uma unidade de cores. Os dois sofás aqui também. Você não tem aqui um laranja com rosa com vermelho. Você não tem tudo muito misturado. Existe aí uma linha de raciocínio nas cores também. Então, pode ser através de formas. Também eu posso sempre usar formas redondas ou formas geométricas retangulares. Tem vários pontos que podem ser utilizados da unidade. Então, esses são princípios, elementos, parâmetros para você executar um bom projeto de interiores. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.